Nova Delhi é conhecida na Índia como a capital das violações devido ao elevado número de crimes sexuais. Não é por acaso que as tecnologias que permitem melhorar a segurança das mulheres tenham cada vez mais sucesso, em particular as aplicações baseadas em sistemas de geolocalização. Sónia Rana vai de táxi de casa para o trabalho e usa uma aplicação chamada Alerta ICE. A aplicação envia uma mensagem com os dados de localização a uma lista pré-definida de contactos. Já atualizei o número de telefone do meu pai. Quando entro no táxi, mesmo se for a uma da manhã, ele recebe a informação de que entrei no táxi com a localização precisa. A cada 15 minutos, recebe a atualização da localização. Várias empresas de telecomunicações lançaram aplicações similares. A aplicação SafeBridge foi concebida para situações de emergência. Em caso de perigo, o utilizador carrega num botão chamado Socorro. De imediato, o telemóvel envia uma mensagem com a informação da geolocalização. Quando uma pessoa está em perigo, o mais importante é poder usar o botão para pedir ajuda, o que permite enviar um SMS aos números pré-gravados. É muito difícil fazer uma chamada quando há problemas, mas é mais discreto carregar no botão e enviar um SMS. A aplicação SafeBridge, desenvolvida pela Telerik India, pode ser usada pela generalidade da população, já que não requer um telemóvel com ligação à internet. Na Alemanha, as novas tecnologias acompanham as mulheres grávidas. Babywatch é uma aplicação que permite ouvir e visualizar as pulsações do coração do feto. A aplicação, inventada pela eslovena Urs Kastrens, requer apenas um smartphone. O aspecto inovador prende-se com o uso do telemóvel. A aplicação pode ser usada por qualquer pessoa, que assim pode aceder a uma experiência interativa. A grávida pode gravar o batimento cardíaco e partilhá-lo com os próximos. Na primeira utilização, a aplicação pede informações sobre a gravidez para calcular o dia do nascimento do bebê e atualizar a informação sobre a gravidez. Para usar a aplicação, o utilizador deve desligar a internet para evitar o contacto do bebê com as ondas eletromagnéticas. Susanne Wengenmeier segue de perto os batimentos cardíacos do segundo filho. No consultório médico, só ouvimos a pulsação durante 10 segundos. Neste caso, podemos ficar a ouvi-la durante horas e ver o bebê a mexer-se. É muito bom para os pais. O meu marido vai ficar contente porque é uma tecnologia com botões e luzes. Para os homens, o relacionamento com o bebê é mais difícil antes do nascimento. Penso que ele iria usar a aplicação todas as noites. A aplicação Babywatch custa 99 dólares, cerca de 75 euros. A inventora da tecnologia espera que ela possa ser usada pelos médicos para seguir as pacientes à distância.